E aí galera, preparando a gaiola aqui ó Preparando a gaiola aqui pra levar o azulão pra campeada amanhã Amanhã tem vídeo de campeada galera, vai sair num local ali pra ver se aparece algum Ver se ele dá uma brigadinha, tira de cima Amanhã tem vídeo no canal de campeada azulão Show de bola